É pessoal, o Nubank chegou como quem não queria nada e virou o banco queridinho da maioria e agora mostrou que tem grandes chances de tomar o lugar das corretoras de criptomoedas no Brasil. E será que isso é mesmo possível e será que vale a pena comprar criptomoedas com o Nubank? Isso é o que vamos entender agora. Fala pessoal, meu nome é Irlanda e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, o primeiro link estará na descrição desse vídeo e o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, que isso aí vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o Nubank Cripto, a divisão que vende criptomoedas para os clientes do banco, alcançou a marca de 1,8 milhão de clientes em menos de dois meses desde o lançamento da sua plataforma de negociações. Lembrando que isso é quase 1% do Brasil comprando criptomoedas com o Nubank. Assim, o banco segue se consolidando como uma das maiores instituições financeiras tradicionais do Brasil a liberar um suporte às criptomoedas, ainda que com algumas ressalvas. As corretoras de criptomoedas que atuam há alguns anos demoraram um bom tempo até conseguirem os seus primeiros milhões de usuários, visto que o mercado era pequeno e ainda desconhecido em todo o mundo. Contudo, os bancos tradicionais que já possuem clientes cadastrados não tiveram o mesmo problema ao chegar no mercado. Oferecendo a compra e a venda de criptomoedas para sua base, as instituições alcançam rapidamente marcas que eram complicadas para corretoras criptonativas. Isso é o caso do Nubank, por exemplo, que lançou a sua divisão cripto no final de julho de 2022 e até o mês de setembro já alcançou quase 2 milhões de clientes que realizaram pelo menos uma compra de criptomoedas. E o banco disse que esse foi um produto de rápida adesão. Outra experiência que registrou alta velocidade de adesão foi o Nubank Cripto, que permite a compra, manutenção e venda de criptomoedas. Disponível para todos os clientes brasileiros desde o fim de julho, mais de 1 milhão e 800 mil realizaram ao menos uma compra de criptomoedas via app do Nubank. Recentemente, o Mercado Pago também anunciou que havia alcançado a marca de 2 milhões de clientes registrados em seu aplicativo de criptomoedas. Mas o que ambas as empresas têm em comum, além de alcançar uma rápida adesão de seus clientes aos seus produtos de criptomoedas, é uma parceria com a Paxos, a empresa dos Estados Unidos que oferece serviços no setor. Em fases iniciais de adoção, os clientes podem comprar criptomoedas em Bitcoin, manter essas em suas contas ou vender por real brasileiro. Assim, ainda não é possível sacar as criptomoedas para carteiras próprias, nem é permitido que clientes depositem valores de criptomoedas nessas empresas. E bom, pessoal, várias empresas estão entrando e oferecendo a compra de criptomoedas, não só o Nubank, mas o Mercado Pago, PicPay e várias outras. E era o que faltava para pessoas que não conheciam criptomoedas colocarem o pé na água, ou seja, comprarem lá suas frações e entrarem no mercado. Lembrando que por essas entidades não é possível sacar os seus ativos, logo, se você não tem as chaves privadas, o dinheiro não é seu, e sim da entidade que está em posse. Não é o ideal, mas agora quase 2 milhões de pessoas entraram no mercado de criptomoedas. E repito que isso não é o ideal, mas essas pessoas precisavam entrar de alguma forma e não há como esperar que todo mundo, para começar, comece entrando através de uma corretora de criptomoedas, até porque muitas vezes é um ambiente que, por falta de familiarização, traz um receio para as pessoas se exporem. E às vezes essas pessoas nem sabem da existência, e então é tudo uma construção de conhecimento. E essa é só a porta de entrada dessas pessoas que provavelmente no próximo bull market devem estar fazendo o uso de outras ferramentas para usarem criptomoedas, embora tenham entrado pelo Nubank, PicPay e etc. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil, deixe seu like nesse vídeo e até mais!